Eu vou encontrar o Vendemberg, criador de Itaboca e de toda a produção cultural da comunidade. Tudo bom? Bom demais. Vendemberg. Nunes. Estava bem ansiosa de te conhecer. Bom demais. Vamos chegar pra cá. Era a minha última visita. Conheci primeiro o circo, os dramas e tal. E depois quando eu cheguei em Goiânia pra estudar, eu conheci o teatro em si. Eu dizia que eu não gostava de teatro, que eu gostava de drama de circo. Até eu entrar num grupo de teatro. E aí eu percebi que o drama de circo era o teatro. E daí que eu tive contato com a coisa do boneco. Você foi influenciado pelos bonecos Jolinda. É, pra fazer o gigante. Vamos olhar esses bonecos, você vai me explicando, por favor. Esse aqui é o nosso boneco que representa a nós daqui, a aldeia, as pessoas do Itacoaruçu, que é o amarelo. Eu queria que o boneco tivesse aquela manipulação e tal. E então eu comecei a trabalhar pra ele fazer isso. Tivesse como se estivesse conversando com as pessoas, né? Exatamente. Então ele vai fazer isso. Quando ele tá montado, ele vai andar sozinho. Que legal. Vou te mostrar um montado. O amarelo. Por favor. Porque nele você vai poder ver todo o movimento dos bonecos nossos. Do pequeno, menorzinho e até o maior. Ao tabocão. Até o tabocão. Vamos lá, vou contigo. Olha aí. Tá aí o amarelo. É, amarelo. Tudo bom? Olá, tudo bem? Como é que tá? Bem-vinda aqui na sala do Itacoca Grande. Que bom que você veio aqui nos visitar. Ai, que maravilha. Tô muito contente de lhe conhecer. Então, eu fui na Mumbuca, eu quis pegar algum elemento das meninas de lá, pra gente tentar fazer essa ligação aqui em Itacoca Grande, e eu queria depois montar com você esse adorno pra gente poder colocar em algum dos bonecos. E eu imaginei assim, essa estrela, uma estrela aberta, mais ao centro. Um dos símbolos nossos aqui é essa estrela aí. Sério? É. Ah, não acredito. Porque aqui, ó, vem da questão da humanização, que é uma pessoa, né? Cabeça, braços, pernas. E membros. E aqui eu sento o coração. E a gente tá de coração aberto. Nada por acaso, né? Porque o Acaso é uma empresa onde tudo conspira pra dar certo. Você toca muito os instrumentos? Eu tive que criar esse ritmo, que é o Capobocão, pra eu poder cantar, pra eu poder tocar. Pra poder tocar algum instrumento? É, pra tocar. Vem cá, filha. Ah, ela tocou. Ela dança. Fia, vem até a trava. Vem cá. O Capobocão do mato, vem cá. É, o Capobocão do mato, vem cá. É, o Capobocão do mato, vem cá. É, o Capobocão do mato, vem cá. Vem cá, o Capobocão do mato, vem cá. É, o Capobocão do mato, vem cá. Esse ritual a gente chama de purificação e transformação, porque ele purifica a madeira e transforma também esse tronco, que aparentemente não serviria mais na natureza, em um instrumento. Então nós aqui usamos o fogo, tem um sentido muito especial, além da gente usar no processo de fazer o nosso tambor, como também transformar aquilo que está sendo descartado em algo espiritualmente, uma energia boa para nós. O fogo é trator de pobre, elemento nobre, transformando a terra. Quem não respeita o fogo, não sabe o que o fogo dá. Quem não conhece o fogo, não sabe os perigos que há. Chamo, chamo o fogo, vem fogo! Parece que os pedidos foram aceitos. Bem, esse agora é o final da minha jornada. Queria finalizar isso tudo com um adereço para a nossa mãe Bá. Isso aqui simboliza um pouco do meu trabalho, do seu trabalho e do trabalho das mulheres de Mumbuca. E eu estou muito feliz de finalizar assim com vocês. Pronto, mãe Bá. Eita! Olha! Olha! A parede do homem é um bem da natureza, força e paz é sua maior riqueza. Clareia, marido, nessa onda vem dançar. Aqui termino a minha jornada com a certeza de que cada encontro, cada lugar visitado e cada estrada que atravessei me levará a conhecer mais de mim, do meu projeto, da minha fotografia e do espírito artesão do brasileiro. E agora, volto para casa. A parede do homem é um bem da natureza, força e paz é sua maior riqueza. A areia amarela, nessa onda vem dançar. A areia amarela, que a gente vem passar. Se olhar no fundo dos meus olhos, se cavar bem fundo nesse chão, minha alma vai brotar, E vai encontrar meu coração. A areia amarela, que a gente vem passar. E vai encontrar meu coração.